A cena foi filmada por um motorista que estava logo atrás. As duas mulheres se exibem no teto solar de um carro. Neste outro vídeo, também feito pelo celular, as duas continuam bem à vontade, com o carro em movimento. Uma delas está completamente nua. A outra faz topless. Depois de alguns minutos, elas entram no veículo. A ousadia aconteceu aqui nesta avenida na zona sul de Ribeirão Preto, a presidente Vargas. As mulheres que desfilaram sem roupas pelo trajeto não foram importunadas, nem mesmo pela polícia. Mas o que parece ter sido um grito de liberdade e diversão, poderia ter acabado na delegacia. Este advogado assistiu aos vídeos e explica que houve infração grave prevista no Código de Trânsito. Elas estavam sem cinto de segurança e para fora do carro. É proibido pelo Código de Trânsito brasileiro. Neste caso, a lei prevê cinco pontos na carteira e quase 200 reais de multa para o motorista. A placa do carro é de Uberlândia, Minas Gerais. E o dono ainda pode ser localizado pela polícia. As meninas também podem ter problemas. Sair por aí do jeito que vieram ao mundo é ato obsceno, segundo o Código Penal, por afrontar a moral pública. A pena é de três meses a um ano de detenção, além de multa. E mesmo sem flagrante, as loiras podem ser processadas. Ele pode informar o ocorrido para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, processar? Isso. Denunciar e o juiz aceitar a denúncia e instaurar um processo. Por ato obsceno? Por ato obsceno.